O que é o poder de definir objetivos? Temos de falar de como e porquê, temos de definir bem a razão. Se nós não definirmos um objetivo, se não definirmos um caminho onde é que queremos chegar, não podemos escolher qual é que é o melhor caminho para o alcançar. Não podemos pedir ajuda a um amigo ou alguém com mais sabedoria para nos ajudar a lá chegar. E muito mais importante do que isto tudo, não nos comprometemos. Nós temos de nos comprometer com objetivos que é para os alcançar. Vou falar um pouco de objetivos utópicos. Eu sei que vai um pouco contra algumas coisas que já se disseram aqui, mas eu queria ser jogador de futebol, a aptidão tinha zero ou nenhuma. Tentei, tentei várias vezes e chegou ali a um ponto que eu tive de ajustar as velas para o outro lado e arranjar um objetivo mais concreto para poder ter um sucesso mais imediato, vamos dizer assim. Objetivos pessoais. Aqui vou aproveitar para contar um pouco da minha história, não foi combinado aqui com o Alisá, em que eu comecei a preocupar muito cedo com a minha sustentabilidade financeira. Lembro-me de com 12 anos pensar o que é que eu vou fazer quando for grande, como é que eu vou conseguir pagar a minha vida, o que eu quero fazer. E então comecei a pensar no que é que eu gostava de fazer. Descobri que gostava muito de web, de informática, de multimédia e comecei a pensar e a definir um percurso de como é que eu lá poderia chegar. Defini um rumo, ajustei as velas. Hoje em dia tenho algumas empresas na área, trabalho no que gosto, tenho uma equipa que trabalha comigo e que fazem todos o que gostam. Objetivos empresariais. O percurso da minha empresa, dou aqui um pequeno exemplo, eu comecei na universidade há cerca de 10 anos atrás e ainda não tinha acabado o curso e comecei a juntar uma série de amigos meus que queria desenvolver uma rede social de golfe. Juntei cerca de 5 amigos, eu dava à casa, fazia o design, fazia o chá, o café, tudo o que eu poderia para fazer aquilo acontecer. Ao fim de um mês foi tudo cada um para o seu lado. Não havia dinheiro para pagar às pessoas, elas tinham compromissos, tinham coisas a pagar, tinham coisas a fazer e não era possível. Percebi rapidamente que tinha que definir um objetivo mais concreto. Como assim? Tinha de ganhar dinheiro ou conseguir fazer dinheiro suficiente para sustentar uma equipa para depois aí poder fazer e desenvolver os projetos com a qualidade que eu acho que era preciso para os fazer. Hoje em dia temos uma empresa em Faro, no Algarve. Somos 15 pessoas, tudo jovens algarvios. Está a correr bem e espero continuar a trabalhar nesta área durante algum tempo. Isto podia passar mais rápido às vezes. Objetivos profissionais. Em relação a objetivos profissionais, eu mesmo sendo empresário, sou profissional na minha empresa e muitas das vezes tento melhorar os processos e as minhas funções. E no processo comercial, vou contar só aqui um pequeno exemplo, em que eu no início perguntava aos clientes quais é que são os vossos objetivos e eles diziam-me, eu quero desenvolver um website. E eu desenvolvia o website e o cliente muitas vezes não ficava totalmente satisfeito. Comecei a perceber que eles queriam era fazer mais dinheiro, queriam ter mais lucro, parece óbvio, mas muitas vezes nós não o assumimos à partida. Então, hoje em dia eu pergunto aos clientes se o objetivo deles não é terem uma estratégia de marketing digital e depois sim desenvolver um website para cumprir esse objetivo e os resultados têm sido muito melhores desde que eu comecei com esta abordagem diferente. Estou a falar um bocadinho rápido. Objetivos nacionais. Falando de objetivos pessoais, empresariais, profissionais e objetivos nacionais. Que objetivos é que nós temos como nação, como região? Para onde é que nós queremos ir? Eu tenho 31 anos feitos ontem e ontem. E desde que nasci, que me lembro de ouvir, estamos em crise, está mal, a culpa é daquele, dos outros que saíram, dos que estão cá. Mas soluções e uma coisa definida é pouco, não passa, temos de divulgar mais isso. Sabemos que temos de pagar a dívida, sabemos que precisamos de mais empregos. Agora, como é que lá podemos chegar? Como é que alcançamos este objetivo? Existem bons exemplos na nossa história que não precisamos de pensar muito para lá chegar. Os descobrimentos foram há 500 anos, já foi há algum tempo, mas até começou aqui no Algarve. Nós criámos uma escola, aglomerámos conhecimento, ganhámos valor e conseguimos com isso conquistar meio-mundo e subsistir desse valor acrescentado que conseguimos durante alguns anos. Dentro dos próximos anos, até 2020, são 1.4 milhões de trabalhos na área da programação e 400 mil pessoas para esses trabalhos. Se aglomerarmos conhecimento nessa área, se conseguirmos todos juntos, com a ajuda de todos, sermos bons, nós conseguimos exportar serviço, serviços de programação, marketing digital de informática, conseguimos combater um problema no Algarve que é falado inúmeras vezes que é o problema da sazonalidade e reter o capital humano, porque o grande problema que me aflige a mim são os profissionais e as pessoas que estudaram comigo que estão lá fora, que foram para o estrangeiro e que muitos deles não pensam em voltar. Isto empobrece o país. Obrigado. 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 Obrigado.